entendam, a casa caiu, entendam o que isso significa, o comitê judiciário do Congresso dos Estados Unidos, da Casa dos Representantes, está abrindo a caixa preta da cooperação semiclandestina entre o Xandão e autoridades de outros países como o FBI. A casa caiu para o Alexandre de Moraes, o Paulo Figueiredo faz revelações bombásticas e nós juntos iremos analisar esse vídeo do Paulo Figueiredo, lembrando a você que aquilo que o Xandão temia veio sobre ele, ele está desesperado, você vê que ele está mudando, há cordões saindo por ali, soltando os militares, ou seja, ele está tentando mudar a sua imagem, só que eu acho que isso está tarde demais e não terá acordo com os Estados Unidos. Então vamos analisar aqui esse vídeo do Paulo Figueiredo, lembrando a você para dar o seu joinha, compartilhe com seus amigos, eu quero analisar junto com você o que o Paulo Figueiredo falou aqui. Vamos lá, sem muito lero-lero, dá o joinha, porque com o seu joinha ajuda o nosso canal. Vamos lá. cliquem na curtida, porque isso vai fazer esse vídeo que é muito importante, a bomba vai chegar daqui a pouco, se você não achou ainda que o caso da Comissão Interamericana foi uma bomba, eu vou chegar na bomba daqui a pouquinho. Então eu fiquei quieto quando eu mandei, fiz esse depoimento, sabia que a investigação estava acontecendo, mantive a minha colaboração e eis que veio ontem a bomba que eu aguardava, a bomba que eu vinha prometendo a vocês, uma delas. E o que aconteceu? O comitê judiciário intimou o FBI dos Estados Unidos a respeito do meu caso e a respeito do Brasil, a respeito da cooperação do FBI com o Alexandre. Isso foi objeto de várias matérias aqui nos Estados Unidos, inclusive do respeitado Daily Wire. E eu reproduzi a matéria. Lembrando a você que nós lemos essa matéria do Daily Wire, e nós fizemos uma análise ontem, numa live de mais de uma hora, explicando para vocês o meu ponto sobre isso aí. Então o Paulo Figueiredo, ele fala, mostra para você mais uma vez, fala que é bombaço, realmente é bombaço o que aconteceu. Agora uma coisa que eu gostaria que você pensasse é o seguinte, pensa comigo. O chefe, o chefão do Departamento de Direitos Humanos, ele fez aquela reunião explorando e mostrando os erros do Alexandre de Moraes e do Brasil, que ele ali foi o presidente do da Comissão dos Direitos Humanos. E agora nós temos o presidente da Comissão de Justiça. O pessoal não é o deputadinho, é o presidente da Comissão dos Direitos Humanos, indo para cima do Xandão. Agora o presidente da Comissão de Justiça, indo para cima do Xandão. São os presidentes, pessoal. Sem contar com a deputada, que já falou que está pedindo o cancelamento do visto do Alexandre de Moraes. Ou seja, não pense você que o Alexandre de Moraes está super tranquilo. Ele não pode sair para comer, ele não pode sair para comprar coisas e agora ele talvez não possa mais vir para os Estados Unidos. Sabendo que está sendo investigado, não somente nos Estados Unidos, mas as cortes internacionais também. Lembrando a você que os Estados Unidos não têm acordo com certas cortes internacionais. Mas o Brasil tem. Então vamos continuar. Isso aqui é muito bom. Vamos lá. Português do Daily Wire está no meu site. E aí eu sempre falo para você que você pode ter todas as... Isso não vai sair na mídia brasileira, ou talvez parece que saiu alguma coisa na Gazeta do Povo, mas parcialmente. Você vai ter as reportagens que importam em português no... Também saiu, pessoal, no Poder 360, mas o Poder 360 não explicou o que eu expliquei ontem, que foi o quê? Que eles estavam se referindo ao Paulo Figueiredo. Quando o FBI ligou para o Paulo Figueiredo, daí o Jim Jordan está falando. Como é que pode o FBI ter se tornado um pau-mandado num juiz brasileiro? Então por isso que ele enviou uma carta para investigar por que o FBI veio conversar com o Paulo Figueiredo e outras pessoas. Essa parte o 360 não falou e a mídia brasileira não falou quase nada. Só a Gazeta falou um pouquinho, mas o resto não falou nada. Eles falaram que estão investigando, mandou a carta para o FBI, isso. Mas eles esqueceram essa parte, que é o próprio FBI, que tentou intimidar o Paulo Figueiredo, que é uma coisa totalmente ilegal nos Estados Unidos e em qualquer lugar do mundo. Paulo Figueiredo Show.com, você pode se inscrever inclusive de graça lá para receber um e-mail no fim do dia com as principais notícias. Mas o que diz a reportagem? Ela diz o seguinte, Câmara investiga a colaboração do FBI na repressão a críticos do Brasil. O presidente do comitê judiciário, Jim Jordan, está exigindo respostas do FBI sobre relatórios que indicam que o Biro, o FBI, entrou em contato com americanos, na verdade, o correto não seria americanos, mas residentes nos Estados Unidos, porque eu não sou americano, em nome do governo brasileiro. Jordan enviou uma carta ao diretor do FBI, Christopher Wray, nessa terça-feira, buscando respostas sobre relatos do Brasil que sugerem que o FBI pode ter desempenhado um papel na repressão do governo brasileiro a críticos e jornalistas. O presidente deu um prazo ao FBI até 17 horas, no dia 4 de junho. E aí, melhor do que eu simplesmente ler a reportagem do Daily Wire, é que eu tive, recebi, por uma gentileza do Congresso, uma cópia do documento. E eu prefiro abrir o documento e ler para vocês aqui na íntegra, no documento original. E o que diz o texto? Está assinado, como vocês estão vendo, pelo Jim Jordan, que é o presidente do Comitê Judiciário dos Estados Unidos, e está aqui ao diretor-geral do FBI. O que diz o texto? Caro diretor... Quer dizer, pessoal, os dois presidentes. O presidente do Comitê dos Direitos Humanos, que é um dos comitês mais importantes dos Estados Unidos e da justiça. Ou seja, cara, não pensa que isso é bobeira, não, tá? Fiz pra você. Eu não goleava de água que eu tô falando pra caramba. Então, vocês estão vendo a data, 21 de maio. E tá aqui, ó. Caro diretor Ray, presta atenção, porque o linguajar aqui é muito duro em relação ao Brasil. O Comitê Judiciário e o subcomitê seleto sobre a armamentização, weaponization, do governo federal, estão conduzindo uma supervisão de como e em que medida o poder executivo coagiu ou conspirou com empresas e outros intermediários para censurar discursos legítimos. escrevemos sobre relatos de que o FBI, o Federal Bureau of Investigation, está trabalhando com o governo do Brasil para contatar dois residentes nos Estados Unidos, incluindo um jornalista alvo do governo brasileiro em ordens de censura. Moá, né? Esse aqui vos fala. De acordo com os relatos recentes, o governo brasileiro está tentando coagir a X Corp, a bloquear certas contas em sua plataforma de mídia social que o governo brasileiro considera estar espalhando desinformação. Depois que a X se posicionou em apoio à liberdade de expressão online, um juiz brasileiro, Alexandre Moraes, famosão, abriu uma investigação sobre a X e o seu proprietário Elon Musk por se recusar a ceder às demandas de censura no Brasil. A X indicou que está sendo, abre aspas, forçada por decisões judiciais a bloquear certas contas populares no Brasil, fecha aspas. Ou então a enfrentar sérias consequências, incluindo grandes multas à prisão de funcionários da X e fazer com que a X, o Twitter, encerre as suas atividades no Brasil. Ou seja, essa é a cooperação que está em curso entre o Elon Musk e o comitê judiciário. Ou seja, muitas das desculpas, muitas das conversas que a gente tem aqui, das discussões que a gente tem aqui, ah, será que o Musk mudou, tirou o pé, etc, etc. Essa carta mostra que a cooperação entre o comitê judiciário e o Musk está em curso. O comitê e o subcomitê seleto souberam por documentos obtidos por intimação que o TSE e o STF ordenaram a Excel, o Rumble e outras plataformas de mídia social que suspendessem ou removessem mais de 100 contas desde 2022. Essas demandas de censura foram direcionadas a críticos do governo brasileiro e incluem o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, membros conservadores do Legislativo Federal, jornalistas como eu, Alan dos Santos, Constantino e outros, membros do Judiciário, como a Ludmilla e até mesmo um cantor gospel em uma estação de rádio Pó. No Brasil, veículos de notícias relataram recentemente... Pessoal, uma das coisas que você tem que entender aqui, que a gente precisa parar um pouquinho para explicar a você, é o seguinte, nós temos que entender que a cronologia de como está acontecendo tudo isso, né? Primeiramente, nós queríamos fazer aquela manifestação, aquele comício e não permitiram. Lembra que a esquerdalha brasileira prejudicou e nós não conseguimos fazer aquilo dentro lá do Planalto? E aí nós fizemos lá de fora e a esquerda brasileira disse, ah, kkk, eles nem conseguiram entrar, os imbecis não sabiam que aquele local ali afora é o local exato, o local propício para isso, mas eles usaram naquela narrativa, né? Eles nem conseguiram entrar. Aí, duas semanas depois, nós tivemos a comissão, né? Onde o Paulo Figueiredo teve como testemunho e mais os outros, também o cara do Rumble e o jornalista e o esquerdista estavam juntos. Então, peraí, lá de fora era uma vergonha, então do lado de dentro era o quê? Então, aconteceu aquilo, né? Primeiro foi aquela, onde eles falaram os jornalistas, depois tivemos a comissão, onde o Paulo Figueiredo era um das pessoas depondo ali junto com os outros, então foi se escalando. Então, agora é mais uma bomba, é mais uma, talvez a cereja do bolo, porque mais e mais coisas estão acontecendo. Então, já tinha um documento, tudo estava sendo feito pelos direitos humanos, agora já entrou pela Comissão da Justiça, nós já temos deputada querendo cancelar o visto do Alexandre de Moraes, nós já temos deputados criando leis que vão, olha, para cima da ditadura brasileira, então muitas coisas acontecendo. E agora, o Jim Jordan, que é o presidente da Comissão de Justiça, está indo para cima do FBI, dando a ele um limite, por quê? Porque eles estão indo para cima de pessoas, intimidando as pessoas, ou seja, isso pode ser um crime, isso pode até afetar a soberania nacional americana, né? Porque uma coisa é o FBI investigando pessoas de outros países, atrapalhando, etc. A outra coisa é alguém do Brasil usando o FBI para o benefício deles. Quer dizer, o FBI virou capacho do Alexandre de Moraes também, porque não basta a Polícia Federal Brasileira, né? Que virou o gestapo dele. Agora, a polícia, o FBI americano também? Pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Eles colocam aqui a notícia do Paulo Capelli no Metrópolis, que o FBI, em nome do governo brasileiro, procurou dois residentes dos Estados Unidos, incluindo um jornalista alvo de algumas ordens de censura em tribunais brasileiros. Aqui, não é mais sou eu que estou dizendo, é o Congresso dizendo que eu, residente dos Estados Unidos, sou um jornalista alvo de algumas ordens de censura por tribunais brasileiros. Só para deixar claro, senadores, censura é proibida pela Constituição brasileira, é proibida pelo Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, é proibida pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não sou eu, não é mais a palavra do Paulo, é a palavra do Comitê Judiciário do Congresso dos Estados Unidos. Rodrigo Pacheco, até quando o senhor vai ficar vendo isso calado? Não precisa gostar de mim, não. Olha que interessante, e isso vai se conectar com o que a gente vai falar aqui até agora. O Comitê e o Subcomitê Seleto já descobriram como o FBI trabalhou com o governo estrangeiro para facilitar a censura da liberdade de expressão dos americanos. Por exemplo, ou seja, não é a primeira vez que o FBI faz isso. Em 2022, o FBI, a pedido de uma agência de inteligência ucraniana, sinalizou para empresas americanas de mídia social as contas autênticas de americanos, incluindo uma conta verificada do Departamento dos Estados Unidos e contas de pertencentes a jornalistas americanos. A recente divulgação do FBI levanta preocupações sobre se o FBI está novamente ajudando a facilitar os esforços de censura de um governo estrangeiro, o FBI facilitando os esforços de censura de um governo estrangeiro, brasileiro. Aí diz a carta. A liberdade de expressão, inclusive a liberdade de expressão em plataformas digitais, é parte fundamental e necessária de sociedades democráticas e justas. Portanto, para entender a natureza e a extensão das interações do FBI com o governo brasileiro em relação aos seus esforços de censura e para auxiliar o comitê em sua supervisão, pedimos a você, Christopher Wray, diretor do FBI, que forneça os seguintes documentos e informações. Um, e aí que a cobra vai fumar, todos os documentos e comunicações entre funcionários do FBI, incluindo, entre outros, o adido legal do FBI no Brasil, a sede do FBI e o escritório de campo do FBI em Miami, porque é onde eu estou, referindo ou relacionados a ordens, demandas ou mandados do TSE ou do STF brasileiros, relativo à suspensão ou remoção de contas do X, Rumble ou qualquer outras plataformas de mídia social. Todas as ordens secretas do Xandão estão sendo intimadas a serem apresentadas. Isso aqui, pessoal. Todas as outras plataformas digitais. Imagina quantas pessoas foram censuradas no YouTube, no Facebook e no Instagram. Então, se isso for à tona, talvez a gente tenha colocado, nesse momento, o Google também na briga. Então, essa briga, essa bola de neve, ela vai aumentando. A bola de neve vai só aumentando. ...os documentos e comunicação entre o FBI e órgãos do Poder Executivo, incluindo Departamento de Estado e Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, referindo-se ou relacionando-se à ordens, demandas ou mandados do TSE no Brasil ou do Supremo Tribunal Federal, relativo à suspensão ou remoção de contas no X, Rumble ou qualquer outra plataforma de mídia social. Qualquer outra. Todos os documentos e comunicação entre o FBI e o governo do Brasil, referindo-se ou relacionando-se à ordens, demandas ou mandados do Tribunal Superior Eleitoral no Brasil ou do Supremo Tribunal Federal, relativo à suspensão ou remoção de contas na X, Rumble ou qualquer plataforma de mídia social. Por favor, forneça esses documentos o mais rápido possível, mas não depois das 17 horas do dia 4 de junho de 2024, ou seja, 15 dias depois. De acordo com as regras da Câmara dos Representantes, o Compte Judiciário tem jurisdição para conduzir a supervisão de assuntos relativos à liberdade civis para informar sobre possíveis reformas legislativas. Além disso, a resolução número 12 da Casa autorizou o subcomitê seleto do Senado sobre a arromantização do governo federal a investigar, abre aspas, questões relacionadas à violação das liberdades civis dos cidadãos dos Estados Unidos. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, entre em contato com o comitê, entendam, a Casa caiu. Entendam o que isso significa. O Comitê Judiciário do Congresso dos Estados Unidos, da Casa dos Representantes, está abrindo a caixa preta da cooperação semiclandestina entre o Xandão e autoridades de outros países como o FBI. Na verdade, entre todo o STF e o TSE e o FBI. Ora, vejam, isso é fundamental porque a reportagem do David Agabe, muito bem feita, mostrou como veio do FBI todo o framework de combate à desinformação usado pelo TSE até antes do Alexandre. E eu denunciei esse caso na minha audiência. Agora, a gente tem finalmente a possibilidade de ter acesso a esses documentos. lembram? Todas as decisões do Xandão ficaram em segredo durante anos e nenhuma da porra das instituições brasileiras fez nada a esse respeito. O banana do nosso presidente do Senado não fez nada a esse respeito. A gente só conseguiu acesso a essas decisões absurdas graças à intimação feita por este comitê ao X. E aí o rei ficou nu. O mundo inteiro viu que as decisões eram decisões de uma página sem substância nenhuma, contrariando o código... O marco temporal da internet. O marco temporal da internet do Brasil. O marco temporal. É a cooperação clandestina que leva o FBI a fazer uma ligação de intimidação com o jornalista. Not on my watch. Não pra cima de moar. O que agora Deus sabe... Marco civil da internet. Muito obrigado ao chat. Deus sabe o que vem daí. Mas isso é um exemplo de repressão transnacional. E isso é algo que o Brasil tem feito em outros lugares. Sem entender o que é repressão transnacional. Transnational reception. Esse é um expediente que é utilizado por governos ditatoriais no mundo inteiro. O Alexandre está usando os mesmos instrumentos que o Putin, que o Xi Jinping, que o Ayatollah do Irã utiliza. Repressão transnacional são as ações tomadas por governos autoritários para intimidar, assediar, vigiar, ou então ameaçar ou prejudicar os cidadãos ou as comunidades de diáspora, como eles chamam aqui, que estão vivendo no exterior. São atividades com o objetivo mesmo de silenciar a dissidência, manter o controle sobre as pessoas que saíram do país, desses regimes, e muitas vezes utilizam países que valorizam. Então você tem essas táticas, tem vigilância, ameaça a membros da família que ficaram no país, você tem... É, mais ou menos, vocês lembram o que o... no caso do Puyo Carvajal? O Puyo Carvajal está nos Estados Unidos, que ele está depondo, e era uma relação premiada, e na Venezuela o Maduro sequestrou a família dele. Claro que o Alexandre de Moraes não está literalmente sequestrando, apesar de que muitas pessoas foram sequestradas. Nós vimos pessoas que estavam no Paraguai sendo sequestrados para o Brasil. Então, realmente é complicado o que o Paulo Figueiredo está falando. Realmente a gente está vendo o Alexandre de Moraes, é um ditador, agindo como um ditador. É uma coisa, assim, horrível. Pedido de deportação, você tem a colocação do nome na lista da Interpol, é a coerção mesmo, para tentar calar. O cara vê o jornalista e fala assim, pô, o que eu posso fazer? Cancelamento de passaporte? Repressão transnacional. Colocar em nome da lista da Interpol? Repressão transnacional. Botar o FBI para ligar para o cara sem seguir os canais de cooperação formais? Repressão transnacional. Nos Estados Unidos, eu digo, isso é comum, Rússia, Irã, China fazem isso. A China chegou a fazer delegacia clandestina que sequestrava o cara e levava o cara de volta para o país dele. O Brasil ainda não tem organização para isso. Então, a forma mais comum desses mecanismos de intimidação são o que eles fizeram comigo. Ou então a Interpol, como eles fizeram com o Alan, e agora estão fazendo com os presos do 8 de janeiro. E é protocolar fazer isso, mas não para presos políticos. E o que a gente está caracterizando aqui, o que a gente está caracterizando nesse documento é que essa ação é feita por razões políticas. Vocês veem, por exemplo, no Paraguai, você tem as cooperações feitas nas coxas com a Interpol e com as autoridades locais. Vocês lembram de como o Bismarck foi preso? O Bismarck do Hipócritas? Então, pessoal, você vê o que está acontecendo. Então, a casa caiu para o Alexandre de Moraes. A casa caiu não quer dizer necessariamente que o Alexandre de Moraes vai ser preso amanhã, empitimado amanhã. A gente tem que parar com esse imediatismo. E nós temos que entender que a casa caiu. Quer dizer o quê? Que nesse momento ele está vendo que essa bola de neve está descendo e não tem como parar. Ou seja, ele está se prejudicando, ele está querendo fazer acordos para se livrar, mas ele está muito incomodado. Ele não pode ir para lugar nenhum, como eu falei para você, não pode ir para os Estados Unidos. Imagina se o Alexandre de Moraes perde o visto dele e não poder mais entrar nos Estados Unidos. Imagina se nós tivermos, por exemplo, sanções a essas pessoas que estão lá em cima. Como eu falei na live de ontem. Por exemplo, acredita-se que o Alexandre de Moraes não é o cabeça. Existe uma cabeça por cima dele. E se você sancionar esse cabeça, certamente a corda estoura para o lado mais fraco. Muitas pessoas falam assim, mas Fábio, por exemplo, eu dei o exemplo de que foi a mesma coisa que aconteceu na Venezuela. O que aconteceu na Venezuela? Eu morava já nos Estados Unidos, quando a Venezuela foi de cabeça para baixo para o comunismo e o socialismo. Então os Estados Unidos começou a causar sanções na Venezuela. E as sanções eram tão indivíduos. Por exemplo, tinham muitas pessoas fazendo muito dinheiro na Venezuela, usando esse poder ditatorial. Então os caras eram bilionários, viviam nos Estados Unidos, mas eram os ditadores venezuelanos. Então os Estados Unidos começou a colocar sanções nos indivíduos. Então esses indivíduos tiveram que correr para a Venezuela. Hoje na Venezuela, é um dos países mais pobres do mundo, mas em Caracas você tem a bolha dos bilionários. Dos bilionários que viviam no mundo todo, tiveram que fugir para a Venezuela e eles estão naquela bolha. Aí a pessoa fala assim, Fábio, o mesmo vai acontecer no Brasil. As pessoas, eles vão fugir para o Brasil, nós teremos uma bolha de bilionários e o resto do brasileiro tudo ferrado num país totalmente ditatorial. Existe uma pequena diferença, porque na Venezuela, o poder autoritário veio do presidente junto com o exército, que dominou geral. No Brasil, o poder autoritário, ele vem com o STF. O STF é o poder autoritário. Nós temos as forças armadas que não fedem nem cheira, nós temos um governo corrupto. Mas o poder autoritário, quem está mandando no Brasil, quem faz e desfaz, é o STF. Então aí está a diferença. Na Venezuela, não tinha nada que esse oligarca poderia fazer para mudar a situação, porque eles tinham um fuzil, eles tinham a força, eles tinham tudo. No Brasil, um oligarca, esse corrupto bilionário, que é o cabeça, ele tem como resolver o problema. É só entender que a corda arrebenta para o lado mais fraco. Então, certamente, vamos torcer para que tudo dê certo, vamos torcer para que essa investigação continue, que realmente o FBI venha entregar os documentos até o dia 4 de julho, que é o aniversário dos Estados Unidos, podemos dizer assim. Entrega o dia 4 de julho todos os documentos. Nós ficaremos saber, cara, porque a Pandora Box vai estar aberta, né? Vamos abrir a caixa preta e a gente vai ver tudo o que estava ali. Imagina se Google entra na briga, imagina se Facebook entra na briga, imagina se todo mundo entrar nessa briga. Com certeza absoluta, o Alexandre de Moraes não dormiu bem essa semana. Então, Deus abençoe a todos vocês, tem um dia maravilhoso. O nosso vídeo número 2 de novo, o nosso vídeo número 2 de hoje, nós iremos falar sobre essa pesquisa. Essa pesquisa que deixa o Lula apavorado. Será que essa pesquisa mostra números que poderia dar o impeachment do Lula? Assista o vídeo número 2 de hoje, tá bom? Deus abençoe a todos, tchau, tchau. Tenha um dia maravilhoso, coisas boas acontecendo na sua vida. Lembrando que às 15 horas nós temos uma live todos os dias no nosso outro canal. Tchau, tchau.